Prefiro suportar Esta saudade E nunca mais voltar a te ver Alguém foi destruir nossa amizade Ainda, meu bem, não sei porquê Somente Deus é testemunha Do quanto te amei, querida Tudo que era meu te dei Só faltou também te dar minha vida Agora só me resta o abandono E longas noites de solidão Quem sofre assim como eu merece um trono É contra só quem não tem coração Somente Deus é testemunha Do quanto te amei, querida Tudo que era meu te dei Só faltou também te dar minha vida Tudo que era meu te dei Só faltou também te dar minha vida Tchau 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 Tchau